Sopso, dança, 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 aí vamos Meirelles, é onda do chiclete, é É, você parece do chiclete, é, é, não larga mais de mim É, você parece do chiclete, é, é, escola sai daqui É, você parece do chiclete, é, é, não larga do meu pé É, você parece do chiclete, é, é, e é do que chulé Se peço uma cerveja, quer tomar também Se entro no meu carro, quando olho no quem Se vou lá no forró, quer me acompanhar Estou no bate-papo, logo quem tá Quem conversa mole, passa o que não rola Lá no bairro, todo mundo fala mal de ti Vê se dá um tempo, não é bem assim Larga do meu pé, escola a plaza ruim É, você parece do chiclete, é, é, não larga mais de mim É, você parece do chiclete, é, é, escola sai daqui É, você parece do chiclete, é, é, não larga do meu pé É, você parece do chiclete, é, é, não larga do meu pé E dance, 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 dance Se peço uma cerveja, quer tomar também Se entro no meu carro, quando olho no quem Se vou lá no forró, quer me acompanhar Estou no bate-papo, logo quem tá Quem conversa mole, passa o que não rola Lá no bairro, todo mundo fala mal de ti Vê se dá um tempo, não é bem assim Larga do meu pé, escola a plaza ruim É, você parece do chiclete, é, é, não larga mais de mim É, você parece do chiclete, é, é, escola sai daqui É, você parece do chiclete, é, é, não larga do meu pé É, você parece do chiclete, pior do que a chulé Salson, e dança, 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 dança Mais uma pra você Dançar, dançar, dançar É, vamos morrer Ela tem um jeito louco de dançar Dança, 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 Mariana, se parar Ela tem um jeito louco de mexer Dança, Mariana, quem o povo quer te ver Ela tem um jeito louco de dançar Dança, 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 Mariana, se parar Ela tem um jeito louco de mexer Dança, Mariana, quem o povo quer te ver Quando ela dança, guarda meu coração Vira o poesia e ela dança Quando ela dança Quando ela dança, guarda meu coração Vira o poesia e ela canção Alô, cidadialista, toque essa canção Diga que é pra Mariana que é de coração Diga que é a minha vida, que é meu bem querer Que eu sou louco por ela, que ela é meu viver Que por nada desse mundo deixo de lhe amar Minha moça preferida, dá-se de achar Ela tem um jeito louco de dançar Dança, 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 Mariana, se parar Ela tem um jeito louco de mexer Dança, Mariana, quem o povo quer te ver Ela tem um jeito louco de dançar Dança, 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 Mariana, se parar Ela tem um jeito louco de mexer Dança, Mariana, quem o povo quer te ver Quando ela dança, guarda meu coração Vira o poesia e ela canção Quando ela dança, guarda meu coração Vira o poesia e ela canção Alô, cidadialista, toque essa canção Diga que é pra Mariana que é de coração Diga que é a minha vida, que é meu bem querer Que eu sou louco por ela, que é meu viver Que por nada desse mundo deixo de lhe amar Minha moça preferida, dá-se de achar Ah, 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 ah Solta o som e dança, 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 dança É Alô, ouvintes que estão sintonizados nesta rádio Esse é mais um programa pra você se apaixonar E mais ainda, ligue aqui e peça o seu sucesso Agora se toca mais uma canção E é pra você que está na nossa sintonia Solta o som e dança, dança, dança Ai meu bem, não sei se ainda dá Ai meu bem, pra se recomeçar Ai meu bem, aquele nosso amor Que, meu bem, de tampou pra acabou Era só, não me encontra mais E esquecer O que ficou pra trás Ai não dá Não dá, já se acabou Ai meu bem Não rola o nosso amor Todo dia bom tem sempre o seu final Toda luz que brilha é quase sempre igual Todo amor que é pouco acaba Todo dia normal tem o seu fim Ai meu bem, esquece o que roou Ai meu bem, já era o nosso amor Ai não dá, esquece estar no fim Ai meu bem, será melhor assim E esse é mais o sucesso da sua rádio Frequência modulada Você que está sintonizado na estação do sucesso Muito grato pela sua audiência Pela sua participação Você que está amando Você que está apaixonado A você que está curtindo a nossa rádio Solta o som e dança, 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 dança Ai meu bem, não sei se ainda tá Ai meu bem, pra se recomeçar Ai meu bem, aquele nosso amor Que meu bem, de tão pouco acabou Era só, não me encontra mais Esquecer o que ficou pra trás Ai não dá, não dá, já tá no fim Ai meu bem, será melhor assim Todo dia bom tem sempre o seu final Toda luz que brilha é quase sempre igual Todo amor que é pouco acaba sempre assim Todo dia normal tem o seu fim Ai meu bem, esquece o que rolou Ai meu bem, já era o nosso amor Ai meu bem, será melhor assim Ai meu bem, esquece estar no fim Alô você aqui, quem fala é Valby Meirelles Muito graças a você que ficou na nossa companhia Um ótimo dia pra você Acho que tu promete voltar amanhã Neste mesmo horário Nesta mesma frequência Esta é a sua rádio Um beijo pra você Valeu, agora solta o som E dança, 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 dança Solta o som E dança, 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 dança Com Valby Meirelles Pra dançar meu som Tem que rebolar Mexendo os quadris Pra lá e pra cá Vem dançar meu som Liberar geral Mostra teu sorriso Super alto astral Esse meu cheiro É tão fácil de dançar Experimente Vem que você vai gostar Que é som do bom Pra me mexer Forró Valby Meirelles Pra você Oh Oh Texto de Massachusetts Para você Que é som auch Pra você Calle Vem Quem não sabe vem, quem vem quer ficar Quem dança meu som, não quer mais parar Tem gente de samba, de Aracaju, Belém do Pará Tem gente lá do sul, desse jeito É tão fácil de dançar, experimente Vem que você vai gostar, que é assunto bom Alguém mexer, o rovão me merece pra você Salta o som, meu irmão E dança, e dança, e dança, e dança Ao vivo, é o volume 1 Quem não sabe vem, quem vem quer ficar Quem dança meu som, não quer mais parar Esse meu jeito, é tão fácil de dançar Despeite, vem que você vai gostar Que é assunto bom Arremessar, o rovão me merece a você Salta o som, dança, 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 dança E é o volume, e é pra todo o Brasil Sabe aqueles dias em que a gente teve vontade de falar tudo, tudo, tudo pra aquela pessoa E a gente não tem coragem Aí pega o telefone E pensa em dizer Já não faz sentido, agora continua O nosso amor é passado O nosso caso Nossa história se acabou Já não faz sentido, agora continua O nosso amor é passado O nosso caso Nossa história se acabou Tudo bem, se é assim a gente para Faz grita em sua cara Dá pra ver que já não sou o teu grande amor Você não beija como antigamente E quem viu e vê a gente Já percebe aquele novo se acabou Mas eu imagino que você Talvez queira me dizer Não tem horagem não Pode abrir o som Se quiser Preparei meu coração Estou no que der e vier Ai, uma paixão Falando assim Não tem graça Aquele nosso amor Comecei Meu bem não rolou Meu bem não rolou Meu bem não rolou Vão de Meireles pra mexer Com o seu coração Já não faz sentido, agora continua O nosso amor é passado Nosso caso Nossa história se acabou Tudo bem, se é assim a gente para Tá escrito em sua cara Dá pra ver que já não sou o teu grande amor Você não beija como antigamente E quem viu e vê a gente Percebeu que aquele novo se acabou Mas eu imagino que você Também queira me dizer Mas não tem coragem não Pode abrir o som Se quiser Preparei meu coração Vou pro que der e vier Ai, uma paixão Rolando assim Não tem graça Aquele nosso amor Comecei Meu bem não rolou Meu bem não rolou Meu bem não rolou Meu bem não rolou Música Oi, é Pauline Lopes ao vivo Foi um milho pra você dançar, dançar, dançar E se apaixonar mais ainda Fressou seus olhos nos meus Veio um mundo verdadão Fez do meu mundo uma festa No temporal de final No alçom e magia Antilhas no canapão Fechou seus olhos nos meus Veio um mundo verdadão Fez do meu mundo uma festa No temporal de final No alçom e magia No artilhas no carnaval E sendo assim Virou minha cabeça Sei que não Mas me dominou Jorando amor Amar eternamente Ai, você me pegou Oh, é Pauline Lopes ao vivo O que dá pro mundo ter ouvido Fechou seus olhos nos meus Veio um mundo verdadão Fez do meu mundo uma festa No temporal de final De final De final Yeah Fechou seus olhos nos meus Veio um mundo verdadão Fez do meu mundo uma festa No temporal de final No alçom e magia No artilhas no carnaval E sendo assim Virou minha cabeça Sei que não Mas me dominou Jorando amor Amar eternamente Ai, você me pegou Go! É! Dança, dança, dança E se apaixone Mais ainda É Pauline Lopes Ao vivo! É! Dança, 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 dança É o forró Homem e Mieves Pra você mexer Uh! Na hora a mulher é cansada É meio complicado A gente corre em perigo Estando do seu lado Namor escondido Tem sabor de mel Mas se mal e dor te cobra A gente vai parar no céu Namorar menina nova Sabe como é O velho não dá Sossego e pega em nosso pé Se a gente foge na flor escurinho O velho já tá na cola Com o chicotinho Tô procurando uma patrocinha Que tenha dinheiro Pra me sustentar Só vai doce Meio sossegado Pague a conta do motel Quando a gente namora Tô procurando uma patrocinha Tenha carro novo Para a gente andar Computador com acesso A internet Cheque dinheiro no banco Telefone e celular É! E acessa www.vouimeireles.com.br Pra namorar Dança, dança, dança Namorar Mulher tá zé É meio complicado A gente corre em perigo Estando do seu lado Namor escondido Tem sabor de mel Mas se o marido te cobra A gente vai parar no céu Namora moça de família Sabe como é O velho não dá Sossego e pega em nosso pé Se a gente foge Lá pro escurinho O velho já tá na cola Com o chicotinho Tô procurando É uma patrocinha Que tenha dinheiro Pra me sustentar Sou pai doce Meio sossegado Que paga a conta do motel Quando a gente namora Tô procurando É uma patrocinha Que tenha carro novo Para a gente andar Computador com acesso A internet Cheque, dinheiro no banco E telefone Sem ligar É Dança, dança, dança Dinheiro pra gastar Pra ir pro forró Pra namorar É, como merece Pra você Se apaixonar É, como merece E a gente vai dar É, como merece É, como merece Mas eu preciso ir Não quero mais chorar por teu amor Será melhor assim Você já não me diz aonde vai Não dá explicação E eu aqui sozinho feito um globo Vivo na solidão Sexta-feira você sai com as amigas Até parece que sou nada pra você Não me convida, eu sou estranho em teu mundo Assim não pode ser Sei que sem você vai ser pior Mas eu preciso ir Não quero mais chorar por teu amor Será melhor assim Você já não me diz aonde vai Não dá explicação E eu aqui sozinho feito um globo Vivo na solidão Sexta-feira vou sair com os amigos Se a forró aliviar meu coração Quem sabe contra a verdadeira prenda minha A minha paixão Sexta-feira vou sair com os amigos Dançar com a rola e via meu coração Quem sabe contra a verdadeira prenda minha A minha paixão Solta-feira Solta-feira Tence, 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 tence Yes Yes Alô, alô Olá, tudo bem? Tudo bem? Você sabe o que tá falando? Bom, pode ser a parte mais bonita É, sabe só Dança, tence, tence Pra se apaixonar mais ainda É Hoje meu telefone Cedo me acordou E me deu notícias Do meu ex-amor Que se foi um dia Sem explicação Quase fiquei louco Numa solidão E o telefone Tocou pra dizer Que alguém que eu amo Queria me ver Com a voz chorona Me pediu perdão Diz que compreende A minha solidão Esperei um pouco Para acreditar Mas meu coração Não quis esperar Tchau Solidão Não volte mais Que meu coração Vai viver em paz Tchau Solidão Não volte mais Que meu coração Vai viver em paz Vai viver em paz Pra se apaixonar mais ainda Vão viver em paz E dança Dança, 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 dança Hoje meu telefone Cedo me acordou E me deu notícias Do meu ex-amor Que se foi um dia Sem explicação Sem explicação Tchau 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 Solidão Não volte mais Meu coração vai viver em paz Já a solidão não pode mais Meu coração vai viver em paz Já a solidão não pode mais Meu coração vai viver em paz Meu coração vai viver em paz Ela vive sempre que eu tenho outra Arranchando amante pra cima de mim Ela ganha de tronco até por pensamento Anda me acusando, ai tá de mim de mim Não há desculpa quem reclama e manda Fale não me traque se a minha mulher Sem falar na sogra que só diz besteira Anda se metendo, bota pra mulher Qualquer dia desse virá beleza Se uma besteira pode botar pé Vou no cabaré dos sete queiras Levo lá pra casa e expulso a mulher E expulso a mulher Pra ela se ligar Vira um raparigo só pra mim E expulso a mulher Pra ela se ligar Vira um raparigo só pra mim É Quero saber Desce, 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 desce Yes Se eu chego mais tarde Ela não põe a janta Esquenta, cancela Quem vai se deitar Fala que eu não presto Que não falho nada Mande lá pra fora Dormindo no sofá Se não falo nada A mulher reclama Se eu explico algo Manda me calar Tão comendo mel e apagando o papo Só que desabou Eu vou brincar Não posso ver se virar na mesa Se uma besteira pode botar pé Vou no cabaré dos sete queiras Levo lá pra casa e expulso a mulher E expulso a mulher Pra ela se ligar Vira um raparigo só pra mim Eu expulso a mulher Pra ela se ligar Vira um raparigo só pra mim Eu expulso a mulher Pra ela se ligar Vira um raparigo só pra mim Eu expulso a mulher Pra ela se ligar Vira um raparigo só pra mim E dança, 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 dança Simiona meu irmão E dança, 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 dança Quando era cedo só vem rebolando E toda a galera para pra olhar Dança na Maria, dança na Maria A galera grita, dança, dança sem parar Quando era cedo só vem rebolando E toda a galera para pra olhar Dança na Maria, dança na Maria Pega a galera grita, dança, dança sem parar Ana Maria é uma moça danada Favoseira é esmentada e dança sozinha pra danar Quando ela chega no Favox, ela lança Todo mundo ganha dança com a Maria, vai dançar Ai, a Ana Maria tá demais Ai, a Ana Maria vem pra cá Vem, a Marina fica comigo Pra dançar, dança, dança, dança Toda pintada de cidade, minha saia A blusa tomara que caia, faz a gente delirar Eu queria era ter salto e parceiro no dia minha Pra beijar sua boquinha Nunca mais a gente me dá Ai, a Ana Maria tá demais Ai, a Ana Maria vem pra cá Vem, a Marina fica comigo Pra dançar, dança, dança, dança Mas ela gosta mesmo de dançar sozinha É mentira, patricinha, gosta de se amostrar Até quem é casado fica de longe Fica só imaginando uma criança te pegar Ai, a Ana Maria tá demais Ai, a Ana Maria vem pra cá Vem, a Marina fica comigo Pra dançar, 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 dançar É, toque seu foneiro Pra Ana Maria dançar Aô, simão Toda pintada de cidade, minha saia A blusa tomara que caia, faz a gente delirar Eu queria era ter salto e parceiro no dia minha Pra beijar sua boquinha Nunca mais a gente me dá Ai, a Ana Maria tá demais Ai, a Ana Maria vem pra cá Vem, a Marina fica comigo Pra dançar, 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 dançar Toda pintada de cidade, minha saia A blusa tomara que caia, faz a gente delirar Eu queria era ter salto e parceiro no dia minha Pra beijar sua boquinha Nunca mais a gente me dá Ai, a Ana Maria tá demais Ai, a Ana Maria vem pra cá Vem, a Marina fica comigo Pra dançar, 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 dançar Ai, a Ana Maria tá demais Ai, a Ana Maria vem pra cá Vem, a Marina fica comigo Pra dançar, 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 dançar Simbora e dança, 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 dança Ai, a Ana Maria vem pra cá Vem, a Ana Maria vem pra cá Simbora e dançar Ei, sol, sol Ah Você não viu, não viu, não viu E o amor surgiu, e o amor surgiu Você não quis, não quis, não quis Não quis ser feliz, não quis ser feliz Você não viu, não viu, não viu E o amor surgiu, e o amor surgiu Você não quis, não quis, não quis Não quis ser feliz, não quis ser feliz E agora chora, não sei porquê, não tô nem aí, nem quero saber E agora chora, não sei porquê, não tô nem aí, nem quero saber É, santa, santa, dança, dança, ação de bom e meiares, ao vivo no volume 1 Eu te florei, por amor você nem ligou, mesmo assim você nem quis saber Mas eu sei, não vim pra dar valor, pelo amor é melhor que você E agora chora, não sei porquê, não tô nem aí, nem quero saber E agora chora, não sei porquê, não tô nem aí, nem quero saber Se florei, por amor você nem ligou, mesmo assim você nem quis saber Mas eu sei, não vim pra dar valor, pelo amor é melhor que você É, bem melhor, bem melhor, é um horror bom e meiares E dança, e dança, e salta o som Simba, santa, dança, 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 dança Não tente passar a barra, você vai me cobrir Se me sujar com batom, como posso me explicar? A minha mulher não sabe que eu ando no forró Se eu chegar manchado em casa, nunca mais eu saio só Você sabe muito bem, sou um homem casado E namora escondido, pode ser muito arriscado Cuidado com teu perfume, teu suor pode grudar Se a mulher sentir teu cheiro, é capaz de me matar Se você ficar grudada, se me beija com batom E se ficar manchinha, pra mim nada vai ser bom Vamos fazer direitinho, pra ninguém desconfiar A senhora não sabe, a gente pode namorar Não me suje de batom, não me suje de batom Se eu chegar manchado em casa, pra mim nada vai ser bom Não me suje de batom, isso pode complicar Se a minha mulher descol e é capaz de me matar Vamos começar Não me suje de batom, não me suje de batom Não me suje de batom, não me suje de batom Não tente passar a barra, você vai me colocar Você sabe muito bem, sou um homem casado E namora escondido, pode ser muito arriscado Cuidado com teu perfume, teu suor pode grudar Se a mulher sentir teu cheiro, é capaz de me matar Se você ficar grudada, se me beija com batom E se ficar manchinha, pra mim nada vai ser bom Vamos fazer direitinho, pra ninguém desconfiar A senhora não sabe, a gente pode namorar Não me suje de batom, não me suje de batom Se eu chegar manchado em casa, pra mim nada vai ser bom Não me suje de batom, isso pode complicar Se a mulher sentir teu cheiro, é capaz de me matar Não me suje de batom, não me suje de batom Se eu chegar manchado em casa, pra mim nada vai ser bom Não me suje de batom, isso pode complicar Se a mulher sentir teu cheiro, ai meu Deus, vai me matar Pra dançar essa página Não me suje de batom, não me suje de batom Não me suje de batom, não me suje de batom Não me suje de batom, não me suje de batom Não me suje de batom, não me suje de batom Não me suje de batom, não me suje de batom Não me suje de batom, não me suje de batom Não me suje de batom, não me suje de batom Não me suje de batom, não me suje de batom Não me suje de batom, não me suje de batom 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.